Agora, a reportagem que a Beatriz Frenner fez de tudo o que aconteceu, um apanhado de tudo o que aconteceu, desde o início da tarde de ontem, durante a madrugada, até a manhã de hoje. Por gentileza, aperta o play, põe na tela aí, produção. Mais de 40 presos tomaram o telhado da penitenciária. A rebelião começou no prédio onde estão os detentos mais perigosos da PEC. Três agentes penitenciários foram feitos reféns, um liberado durante a tarde, com graves ferimentos no rosto e no corpo. Outros dois ficaram amarrados e no telhado da penitenciária eram agredidos pelos presos. Viaturas do CIAT atenderam a feridos e a confirmação de uma pessoa morta. Os presos entraram em rebelião pedindo por melhor tratamento para eles e aos familiares, mais acesso a consultas médicas. Exigências naturais, normais, de uma comida decente, uma boa comida, e que eles não sofram agressões físicas, alegam que estão efetivamente sendo agredidos, bombinha. Então, uma repressão desmedida em relação às pessoas que estão lá presas. Então, os pedidos são tranquilos, naturais, normais. Me parece que nem haveria necessidade disso ser ressaltado numa negociação. É o mínimo que se pode oferecer aos presos, é uma condição digna. Policiais e agentes do DPEM tentaram negociar com os presos que revidaram com pedradas. Vários disparos de bala de borracha, explosões e muita fumaça. Detentos atearam fogo em colchões e alguns conseguiram fugir. A situação não está tensa apenas dentro da Penitenciária Estadual de Cascavel, mas também aqui fora. A BR-277 foi bloqueada por familiares, esposas de presos, inclusive com fogo, no meio da rodovia. Os familiares falaram que vão continuar a interdição até que venham notícias da parte interna, né? Que não é responsabilidade da PRF. Estamos esperando aí que os órgãos competentes, né? Que são de responsabilidade ali da PEC, né? Tragam informações aqui para os familiares. Segundo eles, logo após as informações, eles vão sair da rodovia. De repente está machucado, passa pra nós, pra nós não ficar nessa angústia. Olha, eu não tenho gerência sobre a parte interna. Entendeu? Mas cadê o Paulo Damas, que é o diretor da Rio Grande do Sul? Quem tem a gerência é o pessoal da gente, o penitenciário, o diretor e a PM. A PM está para trazer as notícias para a senhora, para os senhores. Na hora que a gente ubica a notícia, nós sai.